Uma chuva forte foi registrada ontem à noite em Guaratinguetá e em Lorena. Em Lorena, apesar do susto, a Defesa Civil não registrou transtornos. Já em Guará, pontos de alagamentos foram registrados nos bairros Jardim do Vale 1 e 2, Jardim Esperança, Chacra Agrícola e São Manuel. Esse vídeo foi feito por um morador e mostra a rua em forma de rio. Segundo a Defesa Civil, choveu em uma hora e meia, o equivalente ao esperado para um mês inteiro. Não há pessoas desalojadas ou desabrigadas, mas algumas famílias, em especial as famílias dos bairros Chacra Agrícola e Jardim Esperança, tiveram alguns prejuízos. Segundo a Prefeitura, está sendo feito um cadastramento dessas pessoas, que em seguida serão atendidas com doações feitas pela própria administração. Bom, agora a gente vai saber como deve ficar o tempo para hoje à tarde na região. A terça-feira ainda é de muita nebulosidade, condição para pancadas de chuva em toda a região, por isso as temperaturas máximas não sobem tanto. Já o feriado da Semana Santa, os meteorologistas dizem que será de tempo aberto. Bom, voltando para hoje, as máximas chegam aos 27 graus em Cunha, 29 em Ubatuba, 30 em Taubaté e São José e 32 em Aparecida. Depois do aumento da tarifa do ônibus em Jacareí, moradores do bairro Veraneio e Jal procuraram a nossa reportagem para cobrar melhorias no transporte público. No bairro Veraneio e Jal, os ônibus só passam pela rua Alta de Souza, principal do bairro, e mesmo assim, com muita dificuldade, a estrada de terra está cheia de buracos. Neste trecho, os próprios moradores arrumaram um lado da via. Quem vive ali se sente abandonado. Nós estamos aqui, aqui o povo, nós estamos aqui e a gente está jogado aqui. Não tem nada por nós aqui de condução. É o único ônibus, é o Veraneio e Jal. Se ele não passa, a gente fica totalmente desprovido de condução. A revolta é ainda maior porque os moradores que usam o transporte coletivo diariamente agora vão ter que pagar R$ 3,20 pela passagem. A gente que é pobre, que depende do ônibus, a gente não tem condições de pagar esse valor. A gente acha um absurdo o ônibus subir dessa forma e a gente não tem condições nenhuma para se locomover. Eles afirmam que quando chove muito, os ônibus não passam pela rua e é necessário andar mais de 3 quilômetros para pegar o transporte na Via Dutra. A gente ganha pouco. Para pagar táxi, o táxi também não entra quando está chovendo. Então fica difícil, né? As nossas estradas aí é terrível, cheio de buraco, paga imposto, paga tudo e chega de hora não é resolvido nada. A segurança nossa aqui é Deus. O que os moradores esperam é que pelo menos a rua principal do bairro seja asfaltada para facilitar o acesso e a utilização do transporte público. Não tem condições, muita lama, às vezes até não sobe, o mundo não sobe mesmo, não tem como. Além do bairro, ele precisava fazer um asfalto, pelo menos, além de ônibus. Pelo menos, era uma melhoria muito grande que fazia. Você não pode trazer gente para trabalhar para você, as pessoas não conseguem emprego fora. No dia de chuva não passa. Ele só passa lá na Dutra. Quando ele passa, as pessoas têm que caminhar quase 4 quilômetros para chegar na... para pegar na Dutra, né? Bom, a Secretaria de Infraestrutura de Jacari disse que as chuvas dos últimos dias é que causaram os prejuízos na maioria das estradas de terra do município e que a via está sendo monitorada e que a possibilidade de um projeto de manutenção vai acontecer no período de estiagem que eles vão iniciar os serviços com máquinas com prioridade para os casos mais urgentes. Sobre a pavimentação, não há projetos. A Prefeitura também informou desconhecer que o bairro não é atendido em horários variados pelo transporte público após as 10 horas da noite. E também diz que disponibiliza um canal de reclamação para o morador. O telefone é o 39040950. E o Bande Cidade, primeira edição, termina agora. Obrigada pela sua companhia. Assistam agora ao Vale Urgente com Tony Blade. As reportagens desta edição, você já sabe, reveja em nossa página na internet e também interaja conosco pelo Facebook ou Twitter. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.